Ó, 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 pras piranha eu mando assim, ó Ó, 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 pras piranha eu mando assim, ó Ó, 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 ó Foca aí, foca aí, surta piranha porque o foco tá em mim Foca aí, foca aí, surta piranha porque o foco tá em mim Foca aí, foca aí, surta piranha porque o foco tá em mim Aonde eu chego eu paro tudo, as piranha me copia Tudo que eu faço na vida ela copia pra ver vídeo Faz de tudo pra ser eu, mas você nunca vai ser Por isso tudo que eu faço, você surta, bebê Entendeu ou não entendeu, tá feio demais Quer viajar calcada, é só olhar pra trás Pode me copiar, eu não tô nem aí Aê piranha, foca aí, aê piranha, foca aí Foca aí, foca aí, surta piranha porque o foco tá em mim Foca aí, foca aí, foca aí, foca aí Surta piranha porque o foco tá em mim Ó, 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 ó Pra aspiranha eu mando assim, ó Ó, 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 ó Pra aspiranha eu mando assim, ó Ó, 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 ó Foca aí, foca aí, surta a piranha porque o foco tá em mim Foca aí, foca aí, surta a piranha porque o foco tá em mim Foca aí, foca aí, surta a piranha porque o foco tá em mim Aonde eu chego eu paro tudo, as piranha me copia Tudo que eu faço na vida ela copia pra ver Faz de tudo pra ser eu, mas você nunca vai ser Por isso tudo que eu faço, você surta, bebê Entendeu ou não entendeu, tá feio demais Quer ver as recalcadas, é só olhar pra trás Pode me copiar, eu não tô nem aí Aê piranha, foca aí, menina Aê piranha, foca aí, foca aí Foca aí, surta a piranha porque o foco tá em mim Foca aí, foca aí, surta a piranha porque o foco tá em mim Foca aí, foca aí, foca aí Foca aí, foca aí Foca aí, foca aí